Alô meu parceiro Lennéu, CDS, Edmilson, atualizações e variedades dos morais da Baiana Sergipe, segure! O combustível do vaqueiro é o lito de dré Tem que beber no dargalo, quer pro boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro é o lito de dré Tem que beber no dargalo, quer pro boi não ficar em pé Onde tem bolão eu tô no meio, se tem vaquejada eu tô no meio Dançando casaqueirinha no meio do desmanteio Onde tem forró eu tô no meio, se tem vaquejada eu tô no meio Dançando casaqueirinha no meio do desmanteio Segure! Paredão do Zé Boinho, paredinha do Bertinho, ganhando povoado o alecrim Tamo junto, segure! Vai a cavalo selado com louvês, bora balança com o rabo Minha vez é agora, fora a batisteira, me entrega esse rabo Na marca do carro, quero ver o coitado Cavalo selado com louvês, bora balança com o rabo Minha vez é agora, fora a batisteira, me entrega esse rabo Na marca do carro, quero ver o combustível do vaqueiro é o lito de dré Tem que beber no dargalo, quer pro boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro é o lito de dré Tem que beber no dargalo, quer pro boi não ficar em pé Onde tem bolão eu tô no meio, se tem vaquejada eu tô no meio Dançando casaqueirinha no meio do desmanteio Onde tem bolão eu tô no meio, se tem vaquejada eu tô no meio Dançando casaqueirinha no meio do desmanteio O combustível do vaqueiro é o lito de dré Tem que beber no dargalo, quer pro boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro é o lito de dré Tem que beber no gargalo, quer pro boi não ficar em pé Para o meu parceiro Gusto Bardeiro, galerinha do Parque São José Sucesso novo do vaqueiro Juninho Abre a porteira do sítio Segure! É, não deu pra segurar, a lágrima caiu Senti tanta saudade lá do meu ranchinho Da casinha de Itaipa que mãe me criou É, saudade do leitinho tirado da vaca De acordar cedinho pra tangerar boiada Do mesmo jeitinho que papai me ensinou É, e o vaqueiro largou a cidade E porque no sertão eu senti saudade Da vida no interior E saudade E do gostinho de café amargo De acordar cedo pra ir pro roçado Dos conselhos de vovô Pode avisar que o vaqueiro voltou Abre a porteira do sítio Prepare meu cavalo Que o vaqueiro voltou Pra lidar do gado Abre a porteira do sítio Prepare a emoção Que o vaqueiro voltou Pra ser campeão Pra ser campeão Você é vaqueiro, gênio, menino Sucesso novo no vaqueiro, capa louca Segure! Mas é que o vaqueiro, gênio, representando A todos os vaqueiros do nosso país O baqueiro prepara a casa do povo E o vaqueiro, gênio, puxa no foco em alto O mundo desequilíbrio caiu É, e o vaqueiro largou a cidade E porque no sertão eu senti saudade Navidad no interior Navidad no interior E saudade E do gostinho de café amargo E de acordar cedo pra ir pro roçado Dos conselhos de vovô Pode avisar Que o vaqueiro voltou Abre a porteira do sítio Prepare meu cavalo Que o vaqueiro voltou Pra lidar do gado Abre a porteira do sítio Prepare a emoção Que o vaqueiro voltou Pra ser campeão Abre a porteira do sítio Prepare meu cavalo Que o vaqueiro voltou Que o vaqueiro voltou Gravando ao vivo Em H&M Rumo em estúdio Meu maestro é que o Marac Segura Olha que tem que respeitar Que ela tá dando aula Tomando caixas Como quem bebe água Tá sem limite A meta é ficar beba E de copo na mão Dançando em cima da mesa E tem que respeitar Que ela tá dando aula Tomando caixas Como quem bebe água Tá sem limite A meta é ficar beba E de copo na mão Dançando em cima da mesa E hoje ela quer ficar louca Quer ficar maluca Eu enchendo o copo dela E ela gritando Empurra, empurra, empurra E eu enchendo o copo dela E ela gritando Empurra, empurra, empurra E eu enchendo o copo dela E ela gritando Empurra É o swing É o swing No raquero O capa louca Segura Olha que tem que respeitar Que ela tá dando aula Tomando caixas Como quem bebe água Tá sem limite E a meta é ficar beba E de copo na mão Dançando em cima da mesa E tem que respeitar Que ela tá dando aula Tomando caixas Como quem bebe água Tá sem limite E a meta é ficar beba E de copo na mão Dançando em cima da mesa Hoje ela quer ficar louca Quer ficar maluca Eu enchendo o copo dela E ela gritando Empurra, empurra, empurra É o swing Vai caramba Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra E eu enchendo o copo dela E ela gritando Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra E eu enchendo o copo dela E ela gritando Empurra Açaí que delícia O melhor açaí da região O malhador adquilo O bar do povo E o rei Açaí que segura A cajaça doida E a minha mãe me xingando Eu nem percebi Ela ligando Eu chapado Forró Tomando canto Dançando Já foi cedo Ligação Mas sete tos de cana Chamei sete Rapariga pra riba Da minha cama Trevei sete Acho que eu tô em dó Da minha mãe Na ligação E eu não fiz Eu dançar E eu não fiz Eu dançar E eu não fiz Eu dançar Bata e joga Bata e joga e rola Puxa Dá uma ruda E eu vou atrás Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Bata e joga e rola Puxa Dá uma ruda E eu vou atrás Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Sete ligação Da minha mãe Eu não fiz Eu dançando Bebendo cachaça Do dia Minha mãe me xingando Eu nem percebi Ela ligando Eu chapado Forró Tomando canto Dançando Já foi sete Ligação Mas sete Tossos de cano Chamei sete Rapariga Pra riba Da minha cama 3x7 21 Acho que eu tô em dó Da minha mãe Na ligação E eu não fiz Eu dançar E eu não fiz 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 Bata e joga E rola Puxa Dá uma ruda E eu vou atrás Isso aqui tá bom demais E bate e joga E rola Puxa Dá uma ruda E eu vou atrás Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom Bata e joga E rola Puxa Dá uma ruda E eu vou atrás Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais E bate e joga E rola Puxa Dá uma ruda E eu vou atrás Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Isso aqui tá bom demais Segureça lá Segureça lá Que é Raneu e nem É pegada de fera Segureça lá E aí E aí E aí Saudade Eu tava do meu sertão Eu não me adaptei com ar condicional Com esses prédios altos e elevador Com barulho de carro Com barulho de carro A poluição Eu não me adaptei com esse tal de metrô Saudade da gota Eu tô do meu cavalo Do cheiro do gado E do meu avô Do pedacinho de serra Onde eu fui criado E do cantar do gado Que sempre me acordou Saudade da gota Eu tô do meu cavalo Do cheiro do gado E do meu avô Do pedacinho de serra Onde eu fui criado E do cantar do gado Que sempre me acordou Eu vou voltar pro meu sertão Pra onde eu me criei Vou deixar essa cidade Aqui não me acostumei Eu vou voltar pro meu sertão Pra onde eu me criei Abre a porteira, vovô Avisa que eu voltei Eu vou voltar pro meu sertão Pra onde eu me criei Vou largar essa cidade Aqui não me acostumei Eu vou voltar pro meu sertão Pra onde eu me criei Abre a porteira, vovô Avisa que eu voltei Eu não me acostumei com ar-condicionado Com expressar-se elevador Com barulho de carro a poluição Eu não me adaptei com esse tal de metrô Forçada de dar conta eu tô do meu cavalo Do cheiro do gado e do meu avô Do pedacinho de serra onde eu fui criado E do cantar do galo que sempre me acordou Forçada de dar conta eu tô do meu cavalo Do cheiro do gado e do meu avô Do pedacinho de serra onde eu fui criado E do cantar do galo que sempre me acordou Eu vou voltar pro meu sertão pra onde eu me criei Vou deixar essa cidade aqui na minha costume Eu vou voltar pro meu sertão pra onde eu me criei E abre a porteira vovô avisa que eu voltei Eu vou voltar pro meu sertão pra onde eu me criei Vou deixar essa cidade aqui na minha costume Eu vou voltar pro meu sertão pra onde eu me criei E abre a porteira vovô avisa que eu voltei E abre a porteira vovô avisa que eu voltei E abre a porteira vovô avisa que eu voltei Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento mais de mim e não sai teu cheiro Empregue-no e não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Cova de açoar Perdi pra esquecer de langar da minha vida Sabe do que não dá Queria esquecer esse amor pelada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor pelada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Para minha preta, Ana Cristina, o cheiro Segurei Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento mais de mim e não sai teu cheiro E pregui, tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Cova de açoar Perdi pra esquecer de langar da minha vida Sabe do que não dá Queria esquecer esse amor pelada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor pelada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Segurei E pior que cair do cavalo é não te ver Oh morena, saudade de você Respeita a cachaça que hoje eu vou beber Do forró lembrando de você Saudade da porra, ai meu coração Sem tu não tem vaqueiro Como é que chama na bota? Sem tu minha vida Oh saudade da bexiga Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu vaqueiro E pior que cair de cavalo é não te ver Oh morena Oh morena, saudade de você Respeita a cachaça que hoje eu vou beber No forró lembrando de você Saudade da porra, ai meu coração Sem tu não tem vaqueiro Sem tu não tem vaqueiro Sem tu não tem vaqueiro Como é que chama na bota? Sem tu minha vida Oh saudade da bexiga Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu vaqueiro Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galeiro Para o meu vice-prefeito, o teu Everaldi Aquilo abraço, tamo junto, ô segure! E vai ser o Vaqueiro Jardim Representando assuntos do Vaqueiro Não vou mais me surpreender A ficar mendigando, amor Cansei de sempre procurar E sempre eu vim desculpar É que o pior de tudo é que eu sempre parei Toda inveja e quando eu te vejo Eu me derreto, tô querendo o seu beijo E querendo o seu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo aos seus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo aos seus beijos Eu falo, falo, falo Que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo Segue o Vaqueiro É que o pior de tudo é que eu sempre parei Toda inveja e quando eu te vejo Eu me derreto, tô querendo o seu beijo E querendo o seu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo aos seus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo aos seus beijos Eu falo, falo, falo Que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo Para meu parceiro Gilmar Aquele abraço, tamo junto Segure! O meu cavalo é ex-souro campeão de vaquejada Pode mandar boi pesado Que a gente bota na faixa Ganha premiação Troféu de vaqueiro bom Com vaqueiro capa louca Pra malizar o som Ei, ei, ei Pode mandar touro Que o vaqueiro é bom E meu cavalo é um estouro Ei, ei, ei E nesse eu boto fé Vou derrubar boi na paz Pode mandar o que vier Ei, ei, ei Pode mandar touro Que o vaqueiro é bom E meu cavalo é um estouro Ei, ei, ei E nesse eu boto fé Vou derrubar boi na paz Pode mandar o que vier O meu cavalo é ex-souro campeão de vaquejada Pode mandar boi pesado Que a gente bota na faixa Ganha da premiação Troféu de vaqueiro bom Com vaqueiro capa louca Pra malizar o som Ei, ei, ei Pode mandar touro Que o vaqueiro é bom E meu cavalo é um estouro Ei, ei, ei E nesse eu boto fé Vou derrubar boi na paz Pode mandar o que vier Ei, ei, ei Pode mandar touro Que o vaqueiro é bom E meu cavalo é um estouro Ei, ei, ei E nesse eu boto fé Vou derrubar boi na paz Pode mandar o que vier Segue o vaqueiro capa louca Faz o sucesso Do vaqueiro Janinho Segue o vaqueiro capa louca Segue o vaqueiro capa louca Segue o vaqueiro capa louca Isso é vaqueiro Janinho menino Cabaré que eu não mando eu fecho Mulher com frescura eu deixo E dei o cabaré que era de vovô Em menos de um mês o cabaré fechou O nome sujo no SPC Que puta confusão eu fui me envolver E a Raquel levou a Juquimbox A Juliana levou o Polidense A mais grande fumaça quem levou foi a Patrícia E as bebidas que levou foi a Silene O cabaré quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor O cabaré quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor O cabaré quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor O cabaré quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor Segue o vaqueiro capa louca Segure E dei o cabaré que era de vovô Em menos de um mês o cabaré fechou O nome sujo no SPC Que puta confusão eu fui me envolver E a Raquel levou a Juquimbox A Juliana levou o Polidense A mais grande fumaça quem levou foi a Patrícia E as bebidas que levou foi a Silene O cabaré quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor O cabaré quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor O cabaré quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor O cabaré quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor Segue o vaqueiro capa louca Ei, desculpa a ignorância do meu tom de voz Esse jeito o mato vem lá de nós Não é minha intenção assustar você Essa tua beleza me tirou do chão Deixa eu te conquistar, mudar de opinião Garante pouco tempo, você vai saber É que vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Pra me ver filme de amores Vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Pra me ver filme de amores Deixa eu te amar, bebê Dorme comigo hoje Ei, desculpa a ignorância do meu tom de voz Esse jeito o mato vem lá de nós Não é minha intenção assustar você Essa sua beleza me tirou do chão Deixa eu te conquistar, mudar de opinião Garante pouco tempo, você vai saber É que vaqueiro também ama É que vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Pra me ver filme de amores Vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Pra me ver filme de amores Deixa eu te amar, bebê Dorme comigo hoje Segue o vaqueiro, capa louca Se é vaqueiro jânio, menino Segurei E vai descer o vaqueiro jânio Representando a todos aqueles do nosso país O mato inteiro é preparar a casa do boi Vaqueiro jânio puxa na mão com alto O boi desequilíbrio cai E vai descer o vaqueiro jânio Representando a todos aqueles do nosso país O mato inteiro é preparar a casa do boi Vaqueiro jânio puxa na mão com alto O boi desequilíbrio cai Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Bebi da balada e eu sou o fim do rolê Tu brota aqui, tu tá sagaz Toda fogosa a gente faz E dou um love que tu é fã É gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã E tu pedindo botinho, botando vai Até de manhã Um love gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Tu vai mais sempre voltar Meu quarto é o fim da rota Chega jogando o sultinha Tira a calcinha, safadinha A gente vai até de manhã E é o Vaqueiro jânio Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Bebi da balada e eu sou o fim do rolê Tu brota aqui, tu tá sagaz Toda fogosa a gente faz Te dou um love que tu é fã É gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã E tu pedindo botinho, botando vai Até de manhã Um love gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã E tu pedindo botinho, botando Até de manhã Um love gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Tu vai mais sempre voltar Meu quarto é o fim da rota Chega jogando o sultinha Tira a calcinha, safadinha A gente vai até de manhã E tu pedindo botinho, botando vai Até de manhã Um love gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Se é vaqueiro, jaminho Ou vaqueiro, capa louca Segure E tu pedindo botão vai E tu pedindo botão và E tu pedindo botão vai Música 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 Música